Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de rolar a entrevista da atriz Demete Osdemir, que foi nessa noite entrevistada no programa de Ibrahim Selim. E como havia prometido, eu vou trazer para vocês aí os principais trechos dessa entrevista que está rolando. Tem muita coisa acontecendo, uma entrevista longa. Então, para vocês ficarem a par já no dia de hoje, eu vou trazer algumas partes, algumas falas que se destacaram nessa entrevista que aconteceu nesse sábado. Então, fica ligadinho nesse vídeo que eu vou contar para vocês os principais detalhes. Antes, eu só peço para você, e é muito rápido, e deixando nesse vídeo aquele like super especial, Também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar por dentro dos principais detalhes dessa entrevista. Demete é sempre muito elegante, claro que foi elogiada. O entrevistador disse para ela, você é deslumbrante. E Demete disse, eu me preparei para você. E ele diz, muito obrigada. Demete, eu não gosto de exagerar. E ele diz, eu percebo. E segue falando, eu não posso olhar para você, por causa do quão impressionante você é. Demete, que sabemos que é uma pessoa extremamente grata, né? Sempre agradecendo a vida, as dificuldades, porque foi assim que ela disse que aprendeu muita coisa. Ela falou, você pode não acreditar, mas eu não mudaria nada na minha infância. Isso é porque eu tive uma infância maravilhosa. Ela falou, né? Relatando, né? Que tudo que ela viveu e trouxe, né? Também momentos maravilhosos. Dizendo, né? Que ela lida com o bom e o ruim e que olhando para trás, ela se sente simplesmente agradecida. Contou também que é uma pessoa bastante impaciente. Ela diz, volta a dizer que não gosto nada de esperar, porque eu fico desesperada. Por isso, nunca peço favores a ninguém. Tudo o que eu preciso, eu mesmo faço. Também contou que nos seus 20 anos, ela passou por muitas coisas que achava que nunca faria e nunca iria acontecer. Mas acha que foi bom, porque aprendeu algo com tudo isso. E disso que se trata a vida, diz Demete. Sobre a família, diz que sua mãe e sua irmã são sua base. Quando foi lhe perguntada qual foi a coisa mais comântica que fizeram por ela, Demete respondeu que foi o pedido de casamento. Você sabe que ele me pediu em casamento. Aí, Ibrahim responde, não, de jeito nenhum, conte-nos. Como foi? Demete responde, você quer que eu conte tudo? Aí, ele diz, eu não sei o quanto você pode contar. Também foi lhe perguntado, né, sobre a questão dos fãs. Uma pergunta bem interessante. Ele perguntou pra ela o momento mais absurdo que ela viveu com o fã. E a Demete respondeu, teve algumas coisas, não me lembro bem. Mas, não digamos que foi um absurdo, foi um momento emocionante. Em um dos meus primeiros trabalhos, conheci uma fã que deveria ter uns 20 anos mais. Ela preparou cadernos, cheios de fotos, minhas, depois de muitos anos, tipo 9 anos. Ela veio para o set como atriz, coadjuvante. Eu não me lembrava o nome dela, mas pude reconhecê-la assim que vi seu rosto. Foi um momento incrível pra mim. Ela cresceu muito, disse a atriz. Não sei nada da vida dela, não a conhecia, mas senti como se a conhecesse muito. E aí, Ibrahim comentou, né, que isso é maravilhoso. E sobre a profissão, o crescimento pessoal, Demete disse assim. Com sua sabedoria sempre, né? Ele também perguntou pra atriz. Como você reage se o Guhan ensina uma nova música para outra pessoa, antes de você? Demete ri e responde. Não haveria problema. Toda vez que ele lança uma música nova, ele fica com vontade. Ele fica animado. E eu pude compartilhar com seus amigos e familiares. Também teve uma história engraçada envolvendo piolhos. A mãe não queria que ela abraçasse uma amiga, porque essa amiga, né, tava com piolhos, né? A mãe insistia pra ela ficar longe. Mas a questão é que ela abraçou a amiga mesmo assim, daquele jeito da Demete, né? Espontânea. E sobre amizades, Demete comenta que perdeu muitos amigos, que muitos a deixaram. Aconteceu muitas coisas, mas ela tá acostumada. Mas agradece aos seus verdadeiros amigos que ainda estão com ela. Demete, como sempre, né, de forma gentil, não quis expor ninguém. Então, ela não citou nenhum nome. Não revelou nada, assim, que pudesse depois gerar mais fofoca. Fala sobre um processo de transformação, né, de estar abrindo o coração, né, pra família, pro Ogurran. E aconteceu um momento que mais pareceu um teste de paciência. Dá uma olhada. Acho que não deu muito certo, como vocês viram. Demete também falou sobre sonhos. Tem o sonho de abrir uma linda escola de dança para as meninas carentes. A gente já conhecia um pouquinho desse sonho tão bonito da atriz. E uma pergunta inusitada trouxe, no mínimo, uma resposta engraçada. A pergunta foi... Três coisas que não deveriam estar em um casamento. Resposta. Examante, examante e, claro, examante. Lembrando que Demete já disse que é uma pessoa bastante ciumenta. Rolou, é claro, também, algumas bebedinhas. A última experimentada era de salsa, picante e limão. Tinha mais um ingrediente aqui que eu não lembro. Vou ficar devendo pra vocês. Posso dizer pra vocês que foi um encontro muito divertido. Rolaram muitas risadas. Foi uma entrevista muito extensa. Então, eu trouxe pra vocês só algumas partes enquanto eu editava aqui e acompanhando. Amanhã eu trago pra vocês mais detalhes. Então, continuem ligadaços aqui no canal pra não perder nada. Então, não esqueça de ativar o seu sininho aí. Pra notificação chegar até você. Um beijo grande e a gente se vê logo, logo, em breve. Fui! Um beijo grande e a gente se vê logo, logo, em breve. Um beijo grande e ponto alto. Obrigado.